Oi, meu nome é Jaciara, eu tenho 17 anos, estudo aqui na escola e faculdade de Politécnico. Hoje eu curso ensino médio e técnico junto. Bom, o que me levou a participar do concurso foi através de uma experiência que eu tive na biblioteca junto com a Magda. E também tive a presença da Deise, que é uma das fundadoras do projeto Vicentino. Ah, eu sempre gostei muito de escrever. Então, o que me trouxe mesmo para esse mundo foi as experiências que eu tive comigo mesma. Eu vi que eu era mais expressiva através do papel e da caneta. Eu vi que eu conseguia falar coisas que eu não conseguia falar com palavras e eu acabava falando através da escrita. Com 15 anos, eu me descobri que eu gostava de escrever. Eu começava escrevendo cartas de leitório para mim mesma, para parentes próximos. E depois eu descobri que a poesia era um dos meus hobbies, assim, eu gostava bastante. O processo criativo que eu tive com essa poesia, eu estava em casa ali pensando e eu comecei a imaginar um monte de coisa. E um dos temas que eles colocaram como objetivo foi esperança. O tema esperança era para todos. E eu falei assim, poxa, esperança é algo que muitas vezes falta na sociedade, nas pessoas, a esperança. E ali eu comecei a expressar o que me traz esperança. Eu falei muito sobre amor também na minha poesia, não somente esperança. Eu fui descobrindo sobre o sentido que eu poderia deixar para eles. E foi ali o momento de eu poder deixar uma mensagem para cada leitor que estaria além daquela poesia. Então ali foi o momento de eu me expressar totalmente o que eu pensava, o que eu acreditava a respeito da esperança. Então aquilo ali foi o meu momento e isso foi muito importante para mim. Mas para mim é um sentimento muito alegre, muito gratificante. Porque quando eu recebi a mensagem que fui uma das colocadas, entrei em contato com a academia. Eles me disseram que eu fui uma das únicas jovens colocada ali nesse concurso que passou, conseguiu chegar até a final. Para mim então é um sentimento que não tem explicação, é um sentimento único. A minha expectativa para o futuro é sim continuar nessa área. É uma área que eu me interesso bastante através da escrita. É onde você cria, não cria, mas você vive um mundo que você deseja. Então eu pretendo sim seguir nessa área, eu pretendo sim um dia ser escritora. E para aqueles que desejam um dia seguir nessa mesma área assim como eu, O que eu deixo para vocês é que vocês se entendem, se dediquem a isso, se esforçem. A leitura é fundamental para nós. Realmente vocês venham se expressar através do papel e da caneta. E busquem pessoas que te inspirem a isso, pessoas que te levem a esse caminho. E é só isso que eu tenho para deixar para vocês.